Alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for de alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse frego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse frego de covaia Sucesso! Sucesso! É do surto olha Pra quando você sair do banho A sucesso é covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for de alguém Presta esse beijo em mim Presta esse amor em mim